Olha só o que chegou aqui em casa. Desculpa que agora eu tenho o colchão da empresa mais premiada da Europa. Até o Bartô quis ver de perto. E aqui dentro dessa caixa tem um colchão e é de casal, você vai ver. Ele vem embalado a vácuo, mega compactado. Mas é só a gente tirar o plástico que ele começa a retomar a sua forma original. Dá até para ouvir o som desse processo. Olha o som dele inflando. Ah, ele está crescendo, olha só. Dá para ver pela cabeceira da cama. É. Sem contar na experiência de você abrir o colchão e ver ele como num passe de mágica surgindo na sua frente. Quando eu recebi a caixa aqui em casa, eu sabia que ia vir um colchão de casal. Eu disse, não, não é um colchão de casal que sai dentro. Não é possível. Muito pequenininha a embalagem. De repente, quando você tira o plástico, ele começa a se auto-inflar. A tecnologia usada nele é incrível. São várias camadas de espuma e cada uma delas tem uma função. Dá para ver as camadas. Olha, tem uma que ajuda a reduzir a pressão nos ombros e no quadril, a corrigir a postura, deixar ele mais fresco, não movimentar. Muita tecnologia, né? Não é à toa que é tão premiado, né? Mais premiado na Europa. Olha que coisa chique. Mas o melhor ainda está por vir. A gente recebeu da Ema Colchões o convite para experimentar um novo jeito de dormir. Vocês não têm noção como é gostoso esse colchão, o toque dele, né? É muito bom, é muito bacio. Já tem uma lista de espera para tomar posse esse colchão. O bastou foi o primeiro. É, mas o adolescente da casa arrumou até a cama para me convencer mais facilmente. Se ficar com o colchão, vai arrumar a cama todos os dias? Todos os dias. Ó, tá gravado, hein? Ok, convenceu o meu lado mãe que quer mais disciplina por aqui. É seu, filho. Nossa, Felipe, vai se achar agora. É verdade. Eu quero um colchão em Ema também. Vamos fazer a campanha, a hashtag... Todo mundo de Ema. É. Ah, vai ter aqui na descrição do vídeo o link para você ir para o site, o cupom de desconto, porque tem cupom de desconto. Aí, você pode tentar um cupom de desconto. E aproveite que a Black Friday está aí, ainda com mais descontos. Ainda está na dúvida? Não tem muita certeza? Ele tem 100 dias de teste. Olha, só esse toque do colchão já é muito gostoso, né? A gente estava querendo transformar o quarto, acho que a gente nem vai mais. Agora a gente vai criar um quarto novo aqui para o Lipe, só por causa desse colchão. Só que a gente está com preguiça de começar. Bora trabalhar, Cristina? Gente, que tá tão bom!